Casos de gripe estão em alta na Flórida Central. De acordo com o Departamento de Saúde do Estado, Orange é um dos seis condados da Flórida que estão enfrentando um surto de gripe, à medida que as visitas às clínicas de emergência aumentaram. Cerca de 1.800 moradores do estado testaram positivo na semana passada, superando o recorde do ano passado de casos semanais. De acordo com os profissionais de saúde, a combinação das baixas taxas de vacinação, baixa imunidade e viagens são alguns dos fatores que estão contribuindo para o surto deste ano. Embora a maioria das pessoas com gripe se recupere dentro de alguns dias ou semanas, algumas apresentam sintomas graves e complicações, entre elas mulheres grávidas, pessoas com mais de 65 anos e crianças menores de 5 anos. Seis crianças morreram de gripe na Flórida nesta temporada. Três delas tinham uma condição médica pré-existente que as colocavam em maior risco e três delas não. Nenhuma havia sido vacinada. O pico da temporada de gripe ocorre normalmente em janeiro ou fevereiro. Para mais notícias, acesse o gazetanews.com. E até logo! O pico da temporada de gripe ocorre. O pico da temporada de gripe ocorre. O pico da temporada de gripe ocorre.